Fala galera, bem-vindos ao Mundo Neto com mais um vídeo pra vocês no canal de Hearthstone. Dessa vez, o que que vai rolar, galera? É a última ala da aventura, então vamos lá. Em primeira mão, acho que vamos abrir a ala. Se vocês tiverem conseguido algumas marteladas, qual é que o vizinho aqui tá fazendo a obra, tá foda, viu? Enfim, topo da torre. Enfim, o topo da torre, encontre o portal certo e traga a Medivir de volta. Então vamos nessa. Vamos pegar aqui o Pináculo. Beleza, galera, vamos lá, vamos escolher aqui. Eu? Eu tenho um deck novo de Control Mage, então vamos nessa. Vamos nessa aqui, vamos tentar ver como a gente sai com esse Control Mage aqui. O Vulto de Aran. É mago contra mago, né, velho? Eu nem vi o poder heróico dele, velho. A gente pode trocar, acho, esses daqui. Toca esses dois aqui, que são muito altos. Beleza. O que o poder heróico dele faz? Nada de música alta na minha torre. Ambos os jogadores recebem três de ataque mágico, tá. Então eu tenho ataque mágico. A vontade. Então, beleza. Agora, vamos fazer isso. Show. Beleza, cara. Entendeu. Entendeu. Beleza. Segredo. Tá. Pode ser um contra-feitiço, pode ser uma barreira de gelo, pode ser um para copiar a lacaio. Vamos ver que segredo que é esse. Vem, hein, seus vândalos! Tá. Então vamos colocar o segredo aqui. Também, né. Tá de boa. Vamos nessa. Ai, ai. Ai, minha cara. Ai, minha cara. Doeu demais. Entidade de espelho. Tá de boa. Vamos nessa. Vamos pegar aqui. Vamos colocar. Cara. Vamos fazer isso. Acho que o mais lugar interessante é a gente conseguir pegar... É... Teitiços aqui. Os dragões já devoraram o buffet todo e agora estão de olho nos Murlocs. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá. Tá bom. Coloca... Vamos colocar isso. Vamos colocar isso. Você está com um arquebato. 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 Legal de mais. Vamos bater aqui. Vamos nessa. Se ele tivesse ficado vivo, eu ia pegar e ia ser interessante. Está bom. Está bom. Ah... Acho que... Vou pegar esse. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos lá já. Está de boa. Tá. Aqui temos barreira de gelo. De boa. Vamos colocar uma cópia de criatura aqui agora. A gente vai tirar de espelho. Para a gente copiar o que ele for colocar. Não colocou nada. Colocou outro segredo. Vamos ver. Vamos colocar isso aqui. Eu acho que... Isso aqui é interessante. E vamos colocar aqui já o bloco de gelo aqui. Beleza. Cópia de criatura. Adoro. Muito. Adoro demais. Já coloca. Vamos matar aqui. Matar aqui. Coloca isso aqui. Boa. Vamos nessa. Aqui. Tá. Polimorfia onde? Aqui. Não aí. Tá bom. Vamos testar esse segredo agora. Tá. Mais um segredo. Isso é legal. Legal. E aí. Boa. Vamos fazer... Isso. Seja purificado pelo topo. Já invitei ali o... Né? Copa de criatura. Fique comendo da copa de criatura. Aliás. Que, né? Nunca se sabe. Polimorfia onde? Aqui. Tá. Mais um segredo. O que é? Mais uma barreira de giro. Beleza. Vamos colocar... Comprar cartas. Comprar mais cartas. Vamos colocar... Esse malucão aqui. Peguei esse cara aqui, cara. Porque... Ele é grande, né? Vamos bater aqui. Show. Vamos nessa. Com licença. Você está pegando fogo. Eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar... Todos esses malucões aqui. Dá na cara. Vou colocar aqui. Vamos aproveitar esse dano mágico e dar na cara dele. Show. GG, galera. Ah, é isso. Ele vai conseguir um dano mágico e dar na cara dele. GG, easy. Contra esse maginho aqui. Vamos pro próximo, galera. Vamos lá. Ganhei o Pagem de Medif. Ganhei a garra espiritual. Beleza. Vamos escolher. Vamos pra próxima ala aqui. O próximo boss, que é um dragão boladão. Assuma o controle dos portais para libertar Medif. Eu tô... Eu acho que eu vou de Zul agora. Vamos lá. Vamos testar o Zul. Que é um deck que coloca bastante criatura na mesa, né? Vamos ver como a gente se sai. Quem perturba a minha pesquisa? Aqui, nada. Não é o que eu quero agora. Esses cartas aqui, não. Vamos trocá-los. Eu quero custos baixos. Nenhum custo baixo. Tá bom. Aqueles raios energizam o dragão. Meus experimentos! Deixe-os em paz! Beleza. Tantos mundos, tanto a aprender. Fogo lunar. Tá. Só isso. Tá bom. Vamos comprar a carta, né, velho? Não posso fazer nada. Vamos comprar a carta e... Dá um de dano na cara dele. Vamos fazer o seguinte agora. Fazer isso aqui. Fazer isso aqui. Ele já não tem poder nenhum quase, mas... Pare de tocar nos portais! As modulações de fluxo são muito precisas. Diga-nos, em qual deles Mediv está? Vai bater aqui. Não tem nada. Tá bom. Vamos... Fazer isso aqui agora. Comprar mais uma carta. Da hora. Vamos lá. Explosão na carta. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Fazer isso. Fazer... Isso aqui. Vamos nessa. Vamos lá. No próximo turno, talvez eu já tenha... Lá. Eu já tenho... Letal para usar os dois... Os dois poderes esmagadores. Precisamos dos portais. Os convidados estão jogando livros no Poço de Mana. Vamos ver o que ele vai fazer. Vira. Ah, o que ele vai fazer. Tá bom. Tá. Bom. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Fazer isso aqui. E GG Passei fácil também Pelo dragãozão boladão aqui, velho Não teve segredo Sua oradora é herteróide e já tá Bastante Se tiver um dragão na mão, destrua um AK inimigo Com 3 ou menos de ataque Não sei se roda, mas uma carta Vamos lá galera, vamos para o próximo boss aqui Agora, vamos nessa Fomos de sacerdote um pouco Vamos de sacerdote com Khatun Com Khatun, para ver como nós não saímos Com esse deck Beleza Vamos nessa A gente vai ter que enfrentar essa mulher aqui Para a gente conseguir passar pelo outro portal Tudo demorou, velho Vamos começar a alimentar o nosso Khatun aqui já Vamos lá Vamos colocar esse maluco aqui Troca aqui Vamos nessa Tá, matou aqui Tá Começar a curar Colocar aqui também Para comprar uma carta a mais Beleza, ele já não mata aqui Vai bater a onda com a minha cara Não, trocou Tá Vamos fazer o seguinte Vamos fazer isso aqui Vou me curar Vamos lá Tá, vai querer vir na minha cara Tá Haja arma, hein, velho Haja arma Tá, mãe Vamos alimentar a tia agora Vamos lá Vamos lá Dá na cara dele Há tantos portais Será que é este aqui? Ah, é o mundo dos tentáculos Esse aí, definitivamente não Beleza 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 A gente vai ter que fazer isso Limpar a mesa Me curar Deu pra ti Vamos lá Tá bom Vamos fazer isso Vamos lá O cara não tá grande Se vira Por mal, negra Tá Pronto para cavulgar Vou com 10 de vida Tá doendo Tá doendo bastante Mas vamos nessa Vamos matar aqui Tá Nossa, me deu muito, né? Doeu demais Bom Faço isso? Eu vou destruir aqui E, beleza, vamo lá Prontai, destruiu tudo, beleza Agora é ótimo pra mim entrar aqui com o meu... Apesar que não é ótimo nada, eu vou fazer isso aqui, véi Tenho que me curar, véi Se não, azedou pra mim Vamo lá Você não enfrenta apenas Malcazar, mas as legiões que comando Beleza Beleza Beleza, beleza Vamo sepultar esse cara aqui Os botões estão abertos Gostei Ah, mas eu gostei Vamo nessa Vou adorar ver você Eu aberto, Patrão Beleza Vamo sepultar Eu aberto, Patrão Eu aberto, Patrão Vamo sepultar Esse cara Beleza Destrói esse maluco Me furo aqui Vamos na cara dele Vamos nessa Beleza Vamos nessa Agora é a hora Agora é a hora Vamos matar ele Puxei ele com o de vida Beleza Você certamente já sabe Que não pode vencer Beleza Ele voa Beleçura Beleçura Eu me refestei com a luz Já era Rapaz É hora da festa Da hora Da hora Vamos aqui Opa Fion Ilusionista Beleza Beleza E ganhamos Dois desafios de classe Novos Galera Você Não acredito que a festa Começou uma hora Pode vir de novo Semana que vem É aniversário De Medivh E Eu preciso De reforços É Mas precisa Rapaz Então é isso Pessoal Espero que vocês Sem terminar Gostar do vídeo A gente vai terminando a aventura Por aqui A gente vai ter mais vídeos Da aventura Com desafio de classe Então se vocês gostaram Deixem seu like Seu favorito Se inscreve no canal Caso vocês não Se inscrevam Um grande beijo Para vocês Até a próxima Valeu Falou E Fui